Bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, tudo bom com vocês? Bom, eu me chamo Tazezende e bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Pro vídeo de hoje eu vou começar uma série de vídeos de dicas, né? Dicas para empresas, você que quer começar uma empresa aí, eu vou estar dando dicas de como conseguir clientes, como segurar clientes, entre outras, né? Mas não vão ser dicas que eu peguei em um outro vídeo e vou estar só repassando aqui no meu, não são dicas que eu peguei em um blog e vou estar repassando aqui no meu canal, não. São experiências que eu tenho, experiências que eu tive e experiências que eu aplico aqui na minha empresa e que dão certo, né? Então vou estar repassando aí pra vocês, pra que vai que vocês também consigam melhorar o desempenho da sua empresa, caso vocês estejam precisando de serviços, estão precisando de dicas, vou estar repassando aí pra vocês, então pode ficar esperando que vai ter vários videozinhos assim, tá bom? E pro vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho de como conseguir clientes, né? São dois métodos que eu aplico aqui na empresa, quando a gente está precisando de serviço, são dois métodos que eu aplico e que dão certo, né? Já deram certo várias vezes, então vou estar passando aqui pra vocês. E sem mais enrolações, deixe um like aqui embaixo, se inscreva, ative o sininho pra notificações e não se esqueça de deixar um comentário aqui falando se você teve alguma dúvida, alguma dica e alguma sugestão, pode estar deixando aqui embaixo que eu vou estar lendo e respondendo todo mundo, tá bom? Então, roda a vinheta! Bom gente, então as duas dicas que eu vou estar dando aqui são dicas breves e rápidas, mas são dicas muito eficazes, né? Então vamos lá! A primeira dica que eu vou dar é você fazer um e-mail com toda a apresentação da sua firma, colocar fotos, vídeos, colocar o seu contato, coloca tudo. É uma apresentação da sua firma, então capricha bem nisso aí, viu? Coloca seu nome, contato, foto, vídeo, empresas que você já trabalhou pra que outras empresas tenham referência da onde você já trabalhou. Coloca tudo lá, que vai ser mais ou menos um currículo da sua empresa. Após você fazer isso, você vai entrar no Google, né? E pesquisar empresas relacionadas à sua empresa. Aqui, por exemplo, a gente trabalha com usinagem. Então vou estar digitando no Google lá, usinagem, e pegando todas as empresas da minha cidade e região referentes à usinagem. Também vou pegar empresas secundárias, né? O que seriam isso? Empresas secundárias a gente pode pegar usinagem, o que trabalha junto com a usinagem? Retífica, banho químico, tratamento térmico. Então a gente pega todas as empresas também que são relacionadas à usinagem e coloca também no Excel. Vai colocando tudo no Excel, anotando endereço, telefone e o nome da empresa. Anota esses três itens, tá bom? Coloca lá nos tópicos tudo certinho e vai colocando em ordem. Depois de você ter pegado todas as empresas, eu espero que tenha dado bastante empresa porque sempre tem uma aqui, uma ali, uma na esquina, uma na outra esquina. Pega todas. Independente se ela é pequenininha ou se ela é grande empresa. Pega todas as empresas. Depois disso, você vai estar ligando uma por uma, se apresentando. E muito importante, seja bem educado. Educação é um diferencial muito importante hoje em dia. Seja bem educado, esteja com bom humor, fale com entusiasmo e tudo certinho, tá bom? Então vai lá, se apresenta e manda o seu e-mail de apresentação e já vê se tem serviço, alguma coisa que você possa estar fazendo, algum eixo, alguma manutenção. Se eles estão precisando de alguma coisa. Caso não tenha, peça para mandar o e-mail de apresentação da sua empresa e parte para a outra. Manda isso para todas que você conseguiu, né? Na sua lista, se deu muita, tira o dia aí e faz isso com todas as empresas. Se apresenta para todas. Bom, depois de você ter ligado para todo mundo aí, né? Se apresentado, falar do que você ia apresentar da sua empresa. Caso você não tenha nenhum retorno de serviço, a gente vai partir para a segunda etapa, né? Para a segunda dica. A segunda dica, você lembra que eu falei para vocês anotarem todos os endereços de todas as empresas e separarem por categoria? A classe que são relacionadas à sua categoria, eu como usinagem, classe de usinagem. E depois as subsequentes que seriam, vamos supondo, tratamento térmicos, retíficas, que são partes da usinagem, mas são de outra categoria, certo? Então agora você vai estar fazendo a visita nessas empresas, né? Vai estar conversando com o dono e vendo se ele não tem nenhum serviço para repassar. Você indo na empresa, você está demonstrando que você quer muito serviço, que você quer trabalhar, entendeu? Você quer prestar serviço e mostrar a qualidade do seu serviço. Fazendo isso, é muito mais provável que você consiga o serviço, né? Que ele te repasse alguma coisa para ele estar vendo como que é a qualidade do seu serviço e vocês estarem trabalhando juntos aí. É muito mais provável que você consiga nessa segunda dica, né? De estar indo visitando a empresa. Uma coisa que eu digo, uma vez um cliente me ligou aqui, não um cliente, né? Um cara vendendo óleos, né? Também ele estava vendendo produtos de limpeza. Ele ligou, apresentou a empresa dele, mandou e-mail e perguntou se poderia vir aqui, né? Para estar mostrando. Ele veio, mostrou um produto de limpeza na semana seguinte, né? E eu acabei adquirindo esse produto. Então o que aconteceu? Ele ligou e apresentou o produto. Eu não me interessei. Por telefone é muito difícil eu me interessar. Mas ele veio aqui, apresentou o produto dele e eu gostei. Acabei adquirindo um litro aí do produto dele. E fiquei com o contato dele. Então quando eu precisar de novo, eu já sei para quem ligar. Por conta que a atenção do cliente é o que conta, entendeu? Então você ser muito educado e ter essa atenção de ir lá e conhecer e conversar com a pessoa é outros 500, cara. Você fazendo isso, eu tenho quase certeza que você vai conseguir serviço sim. Então quando alguém reclamar que está com pouco serviço, cara, manda esse vídeo para ele que eu tenho certeza que ele vai conseguir serviço na mesma semana, tá bom? Então já fala para ele. Quem não quer serviço é quem quer ficar parado. Bom, então eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? Foi um vídeo aí referente a como conseguir clientes. São dois métodos que eu aplico, né? Que eu faço e que dão certo. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Que eu tenha ajudado alguém por aí. Então não se esqueça de deixar um comentário aqui, deixando uma dica, uma sugestão. Pode falar também se você gostou do vídeo, né? Isso me ajuda muito por conta que quando eu vejo, quando vocês estão gostando do vídeo, eu fico muito feliz mesmo. E dá mais inspiração ainda para gravar, tá bom? Então não se esqueça de deixar um like também, se inscrever e ativar o sininho para notificações por conta que tem vídeo toda segunda e quinta-feira ao meio-dia. Então, muito obrigado, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.